Saudações, hoje iremos apresentar um breve texto de Mircea Eliade chamado Comentários sobre o Juramento. Mircea Eliade foi um professor cientista das religiões, mitólogo, filósofo e romantista romeno, que naturalizou o norte-americano depois do fim da Segunda Guerra Mundial. Ele falava e escrevia fluentemente em oito línguas, mas a maior parte dos seus trabalhos acadêmicos foi escrito inicialmente em romeno. Ele também foi parte da Guarda de Ferro e teve bastantes ensaios e comentários em seus diários e notas acerca da realidade que viveu enquanto estava integrante da Guarda. Peço que curtam e compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal se não é inscrito e que aproveitem. Desde a frente espanhola até o mausoléu da Casa Verde, em Bucarest, dezenas de milhares de pessoas saudaram as caixões de Ion Mota e Vasile Marim com este juramento. Mota e Marim, juro diante de Deus e diante do teu santo sacrifício por Cristo e pela Legião, para arrancar de mim a alegria terrena e para me afastar do amor humano e para a ressurreição da minha raça e estar pronto para a morte a qualquer momento. É importante fazer uma nota logo aqui desse comentário que a palavra raça utilizada aqui seria melhor traduzida por estirpe e não propriamente por raça, já que dentro da concepção da língua romena, raça não significa num conceito estesamente biológico, mas também cultural, num conceito linguístico. Então é muito mais uma questão de nacionalidade do que propriamente biologia. Vamos dar uma pequena continuidade então. Raramente um movimento juvenil nascido da vontade de fazer história e não da política expressou-se tão totalmente como nesse juramento. Aquele que pensa que algo mudou nessas nossas terras romanas, que estamos perto de um momento que poderíamos fazer história porque os nossos feitos são controlados e orientados para a espiritualidade e não para a política. Tem que inspirar-se nesse juramento. Aqui, o sentido político da batalha está completamente num plano secundário. A batalha, a ação, o esforço, todos esses gestos implicam política porque não poderiam ser realizados sem abandonar o contemplativo. Ganhou agora um novo significado, cristão e místico. A primazia da ação, claro, mas não a primazia da política. A ação entendida como uma luta acirrada pela realização de si, ou seja, uma renúncia de si. A ação no sentido místico. A batalha contra o terreno e a preparação para a morte. O significado desse juramento é esmagador. À medida que será realizado e frutificado, provará a capacidade da Romênia para uma nova renovação espiritual. Aquilo que salta imediatamente para um cristão de fora do movimento, que não conhece a profundidade espiritual e a masculinidade presente dentro da legião, é a presença grave da morte. Eles estão prontos para a morte em qualquer momento. Ela não se trata de um movimento político, mas de uma guerra e de uma revolução animada pela ideia de alto sacrifício. A morte nunca é invocada nos seus próprios termos numa revolução política. Pelo contrário, em 1789 as pessoas gritavam morte aos nobres e ao clero. E os comunistas do nosso século gritam em todas as oportunidades que tem morte à burguesia. Aqueles que prestaram juramento aos caixões de mota e marim não juraram vingança pela sua morte, mas sim estarem eles próprios prontos para morrer a qualquer momento. O seu juramento não tinha como objetivo saciar a sua sede terrena de vingança, mas antes a sua luta para se libertarem do que é terreno, para se prepararem para a morte. Como verdadeiros monges. Como os monges, ainda mais que heróis, porque o herói é possuído apenas pelo pensamento da vitória, da apoteose final. Somente o monge vive toda a sua vida com o pensamento da morte e sempre vivo em seu coração. A ascese cristã e a vida monástica, uma vida de renúncias de batalha com o terreno, animam este juramento. Arrancar de mim a alegria terrena, afastar-me do amor humano. Não somente numa circunstância tão trágica, tão rica de significado religioso e moral, como foi a morte daqueles dois legionários, a alma poderia estar pronta para aceitar tal batalha consigo mesmo. Nunca na história da Romênia moderna o cristianismo pareceu tão robusto como nesses dias, quando dezenas de milhares de pessoas se uniram diante de Deus com a promessa de arrancar de dentro de si a alegria terrena. Nunca o ser romeno se quis ser mais trágico, mais substancial, numa palavra mais cristã. A visão ascética da vida que esse juramento trai é trágica, ao passo que pressupõe a luta consigo mesmo, a renúncia, a contenção, mas não é pessimista. Muito pelo contrário, a solenidade e a gravidade da decisão de romper com o amor humano não conseguem esconder a alegria daquele outro tipo de amor, o amor cristão, o amor celeste. A renúncia à alegria terrena não é uma diminuição do ser, uma esterilização da substância, mas, pelo contrário, uma ascensão frenética do ser espiritual, uma vitória do real contra a alegria humana fugaz, ilusória e desanimada. O amor cristão, o amor das pessoas que vivem juntas, sob o sinal de Cristo, este é o fim que a alma cristã merece, o único amor imperecível, fecundo, no qual as alegrias são imutáveis e profundas. Que revolução nacional e social, exceto a de grande, que é atravessada pelo espírito cristão e tostoyano, se atreveu a propagandizar pedindo às pessoas que se tornassem mais como monges e que se estivessem prontas para a morte a qualquer momento? O significado da revolução que o Sr. Cornelio Codrano almeja é tão profundamente místico que o seu sucesso significaria mais uma vitória do espírito cristão na Europa. A Europa com Cristo não foi muito triunfante, apesar de milhões de pessoas acreditarem em seu nome. Esse juramento, que expressa tão claramente o pensamento do Sr. Cornelio, prova quão longe o movimento legionário está de apenas mais uma revolução nacionalista. Não se trata de conquistar o poder ou a qualquer preço, mas, antes de tudo, de um homem novo. Um homem para o qual existe a vida espiritual e o cristianismo é vívido com a responsabilidade. Isso é, trágico e assético. A salvação da raça, como dito anteriormente, estirpe, não é possível sem sacrifício nem a ressurreição. Em qualquer ordem de realidade é possível sem a morte. O significado cristão dessa informação é tão claro que não creio que deva tentá-la e explicá-lo. Mas essa ressurreição da estirpe, esperada pelo milagre cristão e por viver tão sinceramente quanto possível no espírito cristão, não apenas muda totalmente a história romena cumprindo o destino da nossa estirpe, mas também significa o aparecimento do novo nacionalismo e misticismo na Europa. É como se diz, o nazismo se baseia na raça e o fascismo no Estado, mas o legionário tem o direito de se autodeterminar como o único misticismo cristão capaz de governar o Estado. Um movimento, a base do qual está esse tipo de juramento, é, antes de tudo, uma revolução cristã, uma revolução espiritual, a sética e viril, partindo inicialmente do indivíduo para o coletivo, espelhando em toda a nação, como a história da Europa ainda não conheceu. Hoje em dia, quando a primazia do político é quase incontestada, o juramento da legião de boa parte do mundo romeno prova que a ressurreição de uma raça, novamente estirpe, e a salvação de um homem não podem ser esperadas senão através de um desmoronamento total da humanidade. Através da mais dura batalha consigo mesma, uma palavra, através da cristianização. Em nenhum lugar do mundo hoje as pessoas propõem a si mesmas um objetivo que seja tão pouco mundano e tão espiritual. Somente no chamado grupo de Oxford ainda se espera uma salvação da Europa através do cristianismo. Mas também não aparece um juramento tão duro ou um juramento quase monástico nesses círculos. Esse ensaio, esse comentário do Mercê Alidio foi escrito em 21 de fevereiro de 1937. Ou seja, o movimento legionário já estava com uma boa substância tanto teórica quanto prática, ele já existia há um certo tempo. Cornélio Codrano ainda estava vivo durante esse momento. E, realmente, o que eles se propunham ou os legionários se propunham inicialmente era justamente fazer essa revolução espiritual assética do indivíduo voluntariamente se colocando pelo coletivo. Sendo o Estado ou qualquer outra organização apenas uma espécie de ferramenta para atingir o romeno ideal que, no caso, seria um cristão perfeito, digamos assim.